Eu já tinha ido em duas lojas sozinha e primeiro era muito ruim sozinha, eu não queria dividir esse momento com alguém que não fosse tão especial, não quanto a minha mãe, poderia ter sido até uma amiga, uma irmã, mas eu não tinha uma pessoa aqui muito especial. Eu tenho pessoas muito queridas, mas não especial ao ponto de eu querer dividir algo tão importante assim. Precisava que a minha mãe sentisse que era aquele vestido, sabe? Que ela me imaginava com aquele vestido. E aí, quando ela disse que ela vinha pra isso, ela falou, a gente vai focar nisso, eu não preciso conhecer nada de Chicago. Na hora que eu vi o olhinho da minha mãe, assim, brilhando e eu senti assim, naquele momento que não é esse vestido, o olhinho dela brilhava. É como eu imaginei. Agora você tá feliz, você descansadona, assim. Imagina, eu sou a única filha e, de repente, não poder dividir com ela esse momento e a gente é tão parceira e tão companheira. Não, não podia ser. Sério, não. Eu tô apaixonada. Obrigada, mãe, por você ter feito todos, todos, todos os esforços do mundo pra estar aqui. E todos, assim, eu sei que você fez. Assim, todos mesmo, financeiros, emocionais, psicológicos, tudo. E eu amo muito você. Obrigada pela nossa parceria. Obrigada pelo nosso companheirismo. Eu agradeço todos os dias por Deus ter deixado eu te escolher ou deixado você me escolher ou ter escolhido você pra mim. Então, muito obrigada. Eu amo muito você.